Top 10 do Ligue Quiz, Top 10 do Ligue Quiz, 10, 10 segundos, 9, 9 pra que você me ligue, 9 pra que você me ligue, 8, 8 segundos, Top 10 do Ligue Quiz, 8 segundos pra que você ligue e participe. Tô esperando, tô aguardando, paramos no 8, estamos no final do programa e eu preciso que você me ligue logo, eu preciso que você participe logo. É necessário que você pegue o telefone e me ligue, o fator principal do programa é que você me ligue, você é a pedra principal do nosso quebra-cabeça, você é a peça principal, principal, 7 segundos, 7 segundos pra que você fale comigo, 7 segundos, número de Deus, 7, 7 segundos. Encontre a diferença entre as imagens, 6, 6, 5, 5, 5, e aí? 4, 4, 3, O desafio é por isso aqui, o que você quer é o dinheiro, o dinheiro tá aqui esperando por você, 3, 2, 1, são 3, não são duas diferenças que eu quero, é somente uma diferença que eu quero. Se você encontrou, você encontrou a diferença, 650 reais, 2, pra você agora, 2 segundos, pra que você pegue o telefone e me ligue logo, você participe logo, pra que você leve esses 550 reais aqui, ó, é seu. Um, o motivo 650 reais Uma diferença Encontre você 0144184010415 Chance essa, oportunidade essa 650 reais Enquanto eu não tiver um Meu último vencedor Eu não vou embora Não vou embora Me liga, me acerta a pergunta E eu vou embora Mas antes disso, não 014484010415 A chance é essa Ou a oportunidade é essa 650 reais na mão Pra você, é aqui, é agora Participa, tô te esperando Cadê você, vencedor? Um Zero 200, 400 500, 600 E 50 650 650 reais Paramos no zero Onde está você, vencedor? Cadê você, vencedor? Cadê você, vencedor? Tá aí meu vencedor, alô? Alô Com quem eu falo? Com o Lindomar, Felipe Tudo bom, Lindomar? Tudo Tudo tranquilo, querido? Como é que foi o carnaval? No sossego? Tudo beleza Pulou o carnaval 650 reais Na sua mão Minha seta pra levar Qual que é a diferença aí, Lindomar? Tá na orelha Tá na orelha, Lindomar? Patrick, tá certinho? Lindomar Parabéns, querido Já levou 650 reais Garantido, Lindomar foi esperto Tá aí? É participar? Eu tô aqui pra isso Pra que você leve O dinheiro pra casa Pra que você leve O peio pra casa Amanhã Mesmo horário Fabio Santaluz Esperando por você Não tem outra coisa, hein? Pega o seu controle Coloca no SBT Mesmo horário Mesmo canal Estaremos aqui Fabio Santaluz Esperando você Tudo certo? Valeu demais, Brasil Até mais Valeu! Legenda por Sônia Ruberti